bom dia pessoal saindo mais um vídeo aqui para o canal e o vídeo de hoje eu vou atualizar as minhas suculentas a pedido de uma inscrita do canal que deu para me mostrar né e eu começo pela minha bacia aqui ó aqui eu fiz uma misturinha né com as mudinhas que eu tinha elas estão se desenvolvendo né pessoal já tenho ela já faz um tempinho já só que sempre acontece de apodrecer alguma né também tinha um inseto que tava comendo aí eu tô colocando a garra batida mas elas não deixam de estar bonita né ó aqui tem uma mudinha do da aloe aqui também é uma mudinha de aloe ó aqui ó ó aí aqui tô conseguindo pelas folhinhas aqui ó essa mudinha aqui pela folha aí aqui eu tenho essa daqui era para tá bem mais desenvolvida né mas ela tem um inseto nessa nessa arranjo aqui que comeu aí eu fiz essa mudinha aqui ó com as galinha né e aqui tem outro e tá assim ó a minha bacia né não vou mostrar de uma por um senão vai demorar o vídeo e eu vou mostrar mais para vocês né aí aqui ó nessa garrafa aqui essa garrafa pet porque aqui eu tenho esse arranjo com um pimenta ó plantei pimenta só que tá dando bastante fungo nela ó aí eu vou tirar elas daqui e eu vou plantar suculenta aqui nessas garrafas aí aqui eu tenho essa daqui que eu plantei diretamente no meu arranjo aqui da garrafa pet ó tá bem bonita ó o tanto que ela tá ali de galha aí aqui também ó não tá plantado na garrafa ó tá só você vem como cachepuz aqui ó tá essa outra aqui também não sei se tá dando pra vocês ver por causa da claridade ó tem bastante claridade ó essa daqui pessoal é mudas dessa aqui ó por folha aí ela tá assim aqui ó nesse vasinho de cimento tá bem bonita aqui o alói rabo de tatu ó tá lindo 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 ó como que tá lindo esse meu arranjo aqui do vasinho de cimento ó minha amiga suzy me deu esse vasinho eu plantei ela ela se desenvolveu e está se desenvolvendo muito bem ó tá sempre florida né agora a pouco eu tirei a parte floral dela ela tá assim aí aqui pessoal ó eu tenho cinésio né também peço desculpa aí a vocês porque eu não sei quase desde a suculenta né ó mas esse daqui é um cinésio parece uma cebolinha né tava bem mais bonito mas o meu gato quebrou né ó ficou só o estalinho aqui que acabou apodrecendo ó essa galha aqui é uma galha que eu plantei recente ó que ele quebrou também já tá meia murchinha aqui mas já pegou como que tá grande e aí ela o meu gato quebrou aqui pessoal ó pessoal também fiz a pó daqui não é a suculenta mas vou mostrar pra vocês da minha buganvilha laranja ó o tanto que ela já brotou ó quando ela tiver florida eu mostro pra vocês ela rebrotou ó depois eu mostro né mas vamos lá voltando para a suculenta aí aqui eu tenho essa outra suculenta aqui pendente ó que tá linda ó eu também não tô lembrada do nome dessa suculenta mas ela é muito linda ó e aí aqui eu tenho o meu colar de golfinho que tá bem bonito ó aqui pra mim a imagem tá ruim né por causa da claridade mas eu não sei pra vocês mas olha como como que tá linda essa caqueira com o meu colar de golfinho ó ó tá bem bem grande né bem bonito ó aí ele tá assim aqui é uma muda da peperômia verde ó que eu fiz também já pegou tá aqui nessa bandejinha aqui reciclada de bolo aqui eu tenho essa suculenta aqui é uma é uma calanchoi não é uma calandiva da floração vermelha é a única que tá bem bonita né porque as outras calandiva eu coloquei lá no pneu e aqui os cachorros quebraram mas essa tá bem bonita ó e tá aqui no vazio reciclado mas ela não deixa de tá linda logo mais ela tava ela vai tá bem florida essa bacia aqui pessoal ela fica aqui ó nesse cantinho eu coloquei ela aqui porque tava chovendo aí aqui tem uma biqueira ó aí a água acaba batendo na círculenta aqui as minhas peperômia variegata ó tão linda também a suculenta tem essa outra suculenta aqui também verdinha ó tanto eu tenho ela na sombra quanto eu tenho ela no sol aqui eu também tenho essa outra suculenta ó com o vazio que eu fiz agora pouco tem outra muda dela aqui ó no vasinho reciclado ó que tá só meia sombra tá meia sombra não tá só na claridade não bate sol aqui nessa parte né só pega um pouquinho aqui ó aqui é tudo mudinhas que eu fiz ó essa tá encomendada para uma menina aí eu tenho essa aqui ó só na claridade e um pouquinho de sol à tarde e tenho essa outra aqui também as mudinhas tão assim ó essa daqui tá bem verdinha ó porque tá tudo na claridade né não tá levando sol tenho essa no meu arranjo da pia ó que eu fiz replantei fiz o vídeo né mostrando quando eu replantei ela pra cá meu colar de coração emaranhado que tá lindo ó bem grande tá junto com ó tá até essa galinha aqui tá tá podre da epícia tá junto com essa epícia aqui verde ó mas ele tá bem bonito ó tem galinhas bem bem grandes ó aqui também e ele tá simplesmente lindo ó aí aqui eu tenho também que é uma suculenta tem essa daqui que é tradescante a telha de aranha ó o nome popular né científico nem me pergunte aqui eu tenho esse ripsales não mas esse ripsales aqui é cacto né pessoal eu vou atualizar só a suculenta deixa eu mostrar aqui também ó o meu colar de de azeitona ó colar de azeitona qual é o de evilha acho que é o de evilha ó colar de evilha como que tá bonito tá lindo 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 né aí eu tenho essas colenta aqui ó que eu sempre tô lutando com ela mas ela tá bem bem lenta mas ela não deixa de tá bonita ó tá enchendo todo o vasinho aqui ó tô bem feliz aí aqui eu tenho essa outra polenta ó aqui eu tenho minha flor de maio ó tô atualizando a pedido da minha seguidora né aqui nesse vasinho reciclado eu tenho essa daqui tá linda ó vai florir tá com essas hastes bem alongado falei para vocês pessoal já era para ter florido né essa suculenta só que deu podridão nela eu fiz o replanto mas agora ela tá bem ó tem mudinhas dela aqui nesse copinho olha como que tá bonita as mudinhas aqui ó aqui eu tenho essa outra essa daqui é muda dessa aqui ó vou tentar mostrar para vocês tá uma impressada aqui né ó dessa aqui ó é mudinha dessa essa daqui tá linda no potinho as cartas eu não vou mostrar né ó também é muda aqui tá linda essa muda né e a e a matriz tá aqui linda ó cheia de mudinhas e ela dá uma florzinha bem bonitinha rosinha né aqui eu tenho essa outra ó nesse potinho coração magoado eu acho não tô lembrado direito da ideia da suculenta mas se não me engano parece que é coração magoado se não for vocês me desculpem aí tá pessoal aí tá assim aí eu acho que agora é só cá que tem aqui suculenta só tem essas daqui mesmo aqui tem uma outra mudinha ali atrás ó que eu fiz várias mudinhas e elas estão todas bonitas inclusive pessoal essa daqui ó essa daqui é a matriz e essa aqui ó só porque tá a sombra tá ó é muda dela olha como ela tá diferente porque ela tá crescendo na sombra ó mas ela não deixa de estar bonita né eu vi que ela vai bem a sombra também tá linda né então bora descer lá pra outra bancada deixa eu ver aqui também tem outra pessoal ó ó que linda essa também eu não sei a ideia dessa pessoal ó mas ela é linda 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 ó eu cortei aqui podei ela aqui que ela tava com a roseira uma roseta mais ou menos desse tamanho aqui ó aí eu cortei pra botar aqui no meu arranjo da bacia mas acabou apodrecendo só ficou as folhinhas que tá brotando aqui ó e aí as mudinhas pequenas já cresceram e ficou essa daqui ó que eu acho que vai florir ó como ela tá linda cheia de mudinhas aqui e é isso tem até uma galinha aqui do do colar de de azeitona de ervilha aí por aqui tá assim eu tenho essa outra aqui também ó deixa eu tirar esse pegador aqui nesse potinho aqui ó que eu também não sei a ideia mas eu luto muito com essa planta quase que eu perdia e agora ela tá assim ó vou botar aqui porque depois eu pego então por aqui eu acho que não tem suculenta mais a rosa do deserto que é uma suculenta né essa daqui é a minha a minha dobrada ametista né olha como ela tá linda depois da poda e um cacho aqui já formando ela é linda quando ela tiver bem florida né porque todas essas galhas tá vindo botões ó aí eu volto a mostrar pra vocês tá mas olha como ela é linda aí aqui a branca ó que tá linda também só falta soltar botão né porque ela tá bem mais esgalhada do que aquela mas ainda não tá vindo botão floral mas logo mais ela vai florir então pessoal vou descer ah deixa eu mostrar aqui também pra vocês porque é tudo espalhada né não tem um lugar aqui também é uma flor de maior que a minha irmã me deu só que ela já apodreceu várias galhas e ela tá assim ó aí eu vou descer né aqui eu tenho o cedo burritos ó fiz poda nele tava bem feia as galhas e eu fiz um novo vaso né então aí tá assim aqui eu acho que é uma suculenta também o dólar ó tá bem bonita aqui também tem o cedo burritos aqui ó a sombra tá assim ó bem grande ela apodreceu umas galhas né porque aqui tá no tempo levou bastante chuva e caiu várias galhas mas ela tá bem né então vamos descer aqui ó por aqui tá assim vou ver outros circulantes pra mostrar pra vocês tá ah pessoal aqui ó eu tenho que lavar minha caixa tá bem suja ó porque eu tô fazendo a rega com a mangueira meu esposo comprou aí eu não tô quase enchendo a caixa mais né mas eu tenho que encher ela porque eu rego as minhas samambaia e avenca né que são mais sensíveis a água de cloro ó aqui o colar de anzol ou de bananinha né ó essa daqui ao sol como ela fica bonita ó aqui leva bastante sol aqui eu tenho essa outra também tá cheio de pedra e zezinho dentro ó tá bem bonito também esse arranjo aqui ó tá cobrindo eu tenho que fazer uma limpeza aqui né ó e aqui tá assim aí aqui eu plantei umas mudinhas ó nessa banheirinha que era um banheirinha de brinquedo da minha filha ó aqui é meu rabo de sereia que eu replantei ele tá bonito ele vai crescer agora né vai se desenvolver ó minha estapele aqui ó com a flor aberta e tem um botão aqui essa daqui pessoal eu tenho duas variedades dessa estapele né eu tenho essa que dá essa flor aqui ó parece uma estrela e eu tenho essa outra aqui ó que a floração dela parece um um balãozinho né ó essa daqui ela é bem mais mais longa ó essas folhinhas aqui quando abre a florzinha e essa daqui já é redonda ó a gente pensa que é a mesma mas não é né aí aqui ó eu plantei essa suculenta aqui dentro ó do balde da minha rezeda ó minha rezeda tá assim ela não tá com flor né porque ela já floriu deixa eu ver se tem mais aqui ó tem essa outra suculenta aqui ó também eu não sei a ideia tá ela ela conforme leva sol ela fica com essa cor bem bonita ó a minha orelha de elefante aqui ó eu tenho uma outra muda ali era pra ela tá bem maior mas ela apodreceu aqui eu tenho essas mudinhas aqui tenho essa daqui no um caquinho aqui de barro ó tem essa mudinha aqui que eu fiz essa daqui ó aqui eu tenho essa orelha de burro junto com essa outra suculenta aqui ó coloquei várias muda tenho essa outra aqui aqui ó eu fiz essa arranjinha com essa suculenta que já tá ficando pendente ó tá bem bonito tem mais mudinha ó ó aqui como ela tá a meia sombra fica nessa cor aqui ó não fica tão bonita quanto essa aqui né ó levando sol aqui é o colar de evilha ó tá bem bonito de evilha não de azeitona aí aqui tá assim agora eu vou mostrar pra vocês ó aí aqui eu tenho esse sedum aqui que é uma suculenta também tenho essa outra suculenta aqui ó nesse vasinho que tá bem bonito eu preciso de um vaso maior né passar ela pra um vaso maior aí tenho essa essa lindona aqui ó que foi aquela que eu dei pra minha irmã muda ela tá linda essa outra peperoni aqui ó tá escondidinha aqui também ela é linda ó tá bem bonita aí vindo pra cá eu tenho essa calanchoy tenho que passar ela pra um vaso maior aí eu tenho esse arranjinho aqui só mostrar a suculenta né ó tem uma muda da Jade aqui ó que é a minha Jade eu vou mostrar pra vocês o tamanho que ela tá aqui ó ó ó ó pessoal sai barulhão as galinhas ali no beco ó o tamanho da minha Jade que ela tá aqui ó ela tá linda né aí eu vou aqui tem essa outra ó no lixeirinho ó tá enorme aqui já tá batendo no chão ó como ela tá bonita aí aqui eu tenho o colar de bananinha aqui também que tá lindo ó um balde um balde balde de tinta tenho essa outra aqui ó tem a minha orelha de gato essa orelha de gato eu luto há bastante tempo com ela o desenvolvimento dela comigo é bem lento tem a minha orelha de track aqui tem uma muda de flor de maio aqui ó ó ó deixa eu fechar aqui pra vocês ó ali no vasinho reciclado tem outra mudinha aqui ó da orelha de gato aí aqui eu tenho essa que eu fiz o repronto agora há pouco quase que eu perdi ela ó se eu não me engano esse daqui é o francesco né acho que é o francesco balde esse daqui aí aqui eu tenho essa outra ó tá assim tenho a minha patinha de urso aqui ó que tá bem bonita tenho essa outra aqui aqui eu tenho essa orelha de elefante ó que eu fiz a muda tenho essa aqui ó que eu acho linda ela tem essa outra aqui tá precisando replantar ó tem aqui as onze horas aqui a mudinha que a minha irmã me deu ó que linda que tá achei linda essa suculenta viu tá aqui né ó então por aqui tá assim né tem cacto também mas eu tô atualizando só a suculenta né ó aí aqui eu tenho essa boca de jacaré aqui ó é uma suculenta ó o tamanho que ela tá pessoal tá batendo no chão as galhas ó porque eu não tenho um canto pra colocar ela ela já tomou conta de tudo aqui eu fiz até uma muda dela aqui ó já pegou ó tá na garrafa pet ó tá linda né então por aqui tá assim deixa eu ver aqui né que aqui também parece que eu fiz é aqui ó tem essas que eu replantei agora há pouco ó daqui é o dedo de moça ó tem uma galinha do colar de rubi aqui ó quase que eu perdi essa suculenta né ó tá assim a da minha irmã tá bem bonita né essa daqui tá a meia sombra porque eu plantei não faz muito tempo mas já vou colocar ela pra ela errar sol então eilessi ó pessoal tava dentro do pneu aqui das minhas plantas ó minha cachorra ainda virou aqui ó isso aqui tá quebrado ó essa é calandiva ó tudo replantado murcho porque ela quebrou já né ó que eu plantei aqui a minha rosa laranja ó mini rosa né e aqui ao redor eu plantei as calandivas aqui tem até 11 horas da vermelha que eu plantei da laranja e da amarelinha ó mas ela já tava dentro ainda cavou ali um pouco vou ter que replantar essa calandiva aqui viu ó pessoal acho que essa daqui também é uma esculenta né isso aqui é o a tradescante a zebrina ó e os bichos dos vizinhos ali tá com toda viu aí por aqui tá assim e a rosa deserto né ó já tá começando a florir a vermelha essa tá bem grande mas ainda não tem flor essa tá com a flor aberta ó essa daqui tá florida também a rosa deserto é uma esculenta né essa outra vermelha tá assim e por aqui tá assim também tem mais aqui pessoal pendente né vou mostrar pra vocês ó tem esse daqui que é o dólar que é uma esculenta tá na panelinha aqui ó ó tem a peperômia variegata pendente que tá linda ó tem a rosinha do sol aqui no vasinho tenho que replantar ela ó eu acho que eu tenho uma outra esculenta ali eu acho que tem mais pessoal é porque é tudo espalhada né ó tem esse ripsales aqui que tá lindo ó deixa eu mostrar pra vocês essa esculenta aqui ó ó tá lá meu arranjo de garrafa aqui ó ó como ela tá linda bem grande ó tá assim tá assim e aqui ó o meu arranjo do dólar que tá lindo também que é uma esculenta tem mais peperômia variegata aqui ó tem a peperômia verde ali deixa eu mostrar aqui pra vocês é a minha outra peperômia que eu replantei agora há pouco que ela é verde né ó tá bem bonito o vaso aqui ó então pessoal vou ficando por aqui né agradeço agradecendo a você que me acompanhou até aqui quem gostar desse vídeo não esquece de deixar o like se inscrever no canal espero que a minha amiga tenha gostado né do vídeo fiquem todos na paz de cristo e até o próximo vídeo tchau pessoal